Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meus amigos, bom dia, falta dois minutinhos para 5 horas da manhã, estamos aqui na BR-101, Natal, Rio Grande do Norte. Hoje é dia 20, 20 de junho de 2022, olha os Reis Magos ali, os três Reis Magos, passamos por ele agora, indo ali para o hospital. Agora é o Neópolis. O Neópolis. O Neópolis. Passando agora aqui no bairro de Mirasol. Passando aqui em Mirasol. Aqui perto do Via Direta e do Natal Shopping. Agora passando aqui pelo bairro de Botilândia. Botilândia Arena das Dunas aqui do lado esquerdo. Um dia está meio nublado, meio cinza, está escuro, ainda não dá para ver a arena. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Igreja Paz e Vida Igreja Universal. Igreja Paz e Vida Igreja Universal. Passando aqui pelo meio das duas. Aqui no corredor da benção. Vamos lá. E aí Vamos lá. Abriu aqui, vamos embora. 5 horas e 5 minutos. Passando aqui em frente ao Midway. Aumentou um pouquinho agora a chuva. Pelo menos estou usando as paletas. As paletas novas. Vamos lá. Vai abrir ali o sinal. Abriu. Seguindo aqui. Estamos aqui na Avenida Alexandrino de Alencar. Bairro do Tirol. 5 e 10 ainda continua escuro. Começando a clarear agora um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Chegando aqui na Avenida Prudente de Moraes. Passando pela Avenida Prudente de Moraes. 5 e 12 ali. 21 graus. 21 graus. Marcando aqui. Em Natal aqui. Aqui neste setor. Neste momento. Agora é um lugar aberto, né? Um lugar aberto aqui está a 21 graus. 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 Aqui o asfalto devido às chuvas Quando chove muito Sai buraco mesmo no asfalto Continuamos aqui na Alexandrino de Alencar A gente vai fazer aqui o retorno ali na frente Vou pegar aqui a Jaguar ali Vamos fazer o retorno Agora pegar a Avenida Jaguar ali Aqui à direita Avenida Jaguar ali Vamos fazer o retorno aqui na frente É para amigo 4 Já chegamos aqui no Hospital Antônio Prudente Já chegamos aqui Depois volto para estacionar É isso pessoal Minha filha está vindo fazer aqui uma bariátrica hoje A internação é para ser a partir das 5h40 Já estamos por aqui Tem estacionamento aqui Vamos estacionar aqui Do lado do hospital É uma cirurgia De uma hora e meia Duas horas no máximo O doutor disse Vamos aqui na benção de Deus Vai ser tudo tranquilo Em nome de Jesus Obrigado aí a você que me seguiu Início ao fim Nesta manhã De segunda-feira Hoje dia 20 de junho Aqui na cidade do Natal Deixa aí para a gente aquele like Se possível Se não for inscrito no canal Se inscreva Agradecemos de coração Um abraço Tchau